Fala meu querido, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marlon Marques. Cara, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 5 top rudimentos que eu considero, na minha opinião, mas que são os rudimentos com certeza que tu tem que dominar, que vão abrir muitas portas pra ti, vão abrir muito a tua criatividade e as possibilidades de viradas na bateria, tá? Antes de começar esse conteúdo aqui, eu já peço pra tu dar um like aqui, pra dar uma moral pra gente. Se tu ainda não é inscrito, já se inscreve porque tem muito conteúdo bom nesse canal aqui e vai continuar tendo. Toda semana a gente vem trazendo conteúdos legais aí que podem ajudar no teu crescimento musical. Ativa as notificações pra tu receber, acho que aqui né, as notificações pra tu receber sempre o aviso que chegam vídeos novos, pra tu não perder nenhum conteúdo aqui, tá? E se tu tiver alguma dúvida, algum trecho de música que tu quer aprender, alguma virada, uma introdução de alguma música que tu quer aprender, deixa nos comentários aqui, qualquer tipo de coisa, sugestão, deixa nos comentários, que muito provável o teu comentário pode se tornar o assunto do novo vídeo que vai surgindo aí pra frente, tá? Meu querido, antes da gente começar a desvendar aqui os rudimentos mais importantes, os top 5 rudimentos, né? Eu quero te falar uma coisa muito importante, tá? Muito em breve eu vou estar abrindo as matrículas do meu curso mais completo, Fábrica de Viradas, que também conta com a mentoria, né? Na realidade é uma junção do curso gravado com a mentoria, que são acompanhamentos ao vivo que eu faço semanalmente com os alunos, né? Que estão matriculados na jornada do Fábrica de Viradas, que é o meu curso mais completo. No Fábrica de Viradas, basicamente, tu vai aprender todas as ferramentas que tu precisa pra poder fazer viradas de nível profissional em poucas semanas, tá? Então, desde técnica de pivô, assentos, ghost notes, viradas lineares, técnicas pra começar a fazer tuas primeiras viradas de gospel shops, começar a colocar o bumbo nas viradas, colocar rudimentos, né? Todos os rudimentos, quais as formas mais inteligentes de aplicar os rudimentos nas tuas viradas. Tudo eu ensino de uma forma mastigadinha e ainda te dou um acompanhamento pra tu tirar as dúvidas ao vivo, não só de grooves, de viradas, mas grooves também, tudo, né? Então, tu vai ter a possibilidade de trocar ideia comigo toda semana ali pra gente poder tirar dúvidas e eu poder te acompanhar na tua jornada, tá? E tudo isso eu vou estar fazendo uma super promoção, né? Pra quem não sabe, o curso normal com a mentoria, ele custa R$ 997,00 por ano. Mas, no início agora de outubro, eu vou estar fazendo uma super promoção, a gente vai estar fazendo uma condição especialíssima mesmo, só que somente quem tá dentro do nosso grupo VIP vai poder receber em primeira mão essa oferta especial. E lá eu vou fazer toda a comunicação, vou explicar tudo que é o curso Fábrica de Viradas somente nesse grupo VIP, né? O grupo VIP, ele vai servir só pra comunicar mesmo, não é encheção de saco, baboseira, então não te preocupa, é só realmente pra poder não perder essa oferta especial que vai durar somente um dia, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra tu poder entrar lá e já ser direcionado pro nosso grupo VIP e já garantir que tu vai receber essa oferta especial. Então, vamos pro nosso conteúdo aqui. Belezura? Olha só. Então, basicamente, a gente selecionou aqui cinco rudimentos, que são talvez os principais que eu considero os mais usuais, os mais funcionais, que realmente funcionam pra tu criar viradas legais, não só viradas, tá? Na verdade, em geral, na batera, viradas, grooves, que eu mais utilizo, né? Os cinco top rudimentos aí da tabela dos 40 rudimentos. Em quinto lugar, eu colocaria o Single Stroke 4, né? O que é o Single Stroke 4? É um rudimento da família dos Single Strokes, né? Se tu ainda não sabe o que são rudimentos, vamos dar uma introdução rápida aqui. Rudimentos, basicamente, são combinações rítmicas e combinações de manulação, ou seja, de ordem de mãos ali, combinações diferentes, que técnicas também, na realidade, né? Algumas técnicas, por exemplo, o toque duplo, né? Também conta como uma das famílias dos rudimentos. Mas, basicamente, foram estabelecidos 40 rudimentos, né? Que já há muito tempo se trabalha esses rudimentos pra tu conseguir extrair mais possibilidades de sonoridades nos teus tambores, né? Mas os rudimentos, eles foram criados pensando em combinações rítmicas e técnicas, enfim, pra utilização na caixa, né? Nas bandas marciais se utilizava bastante. Então, os 40 rudimentos já vêm sendo estudados há muito tempo, né? E hoje, se tu procurar ali no Google, 40 rudimentos, tu vai encontrar a tabelinha de 40 rudimentos, que são, basicamente, divididos em várias famílias, né? Por que famílias? São tipos de rudimentos, né? Então, por exemplo, o single stroke, quando a gente fala single stroke, a gente fala de toque simples, ou seja, direita e esquerda, direita e esquerda. Toque simples é uma nota em cada uma das mãos, alternando, né? Beleza. E tem várias variações, várias formas de tu executar esse toque simples, né? Tem várias famílias. Então, tem o toque simples, tem o toque duplo, né? No caso, o toque duplo é uma técnica, já, que tu desenvolve pra tocar dois toques, dar dois toques numa jogada de mão só, né? Então, a gente chama isso de toque duplo, ou seja, tem um toque simples, uma jogada de mão, um toque, toque duplo, uma jogada de mão e dois toques. Aí, no caso, faz um aproveitamento de energia, utilizando os dedos aqui, pra tu poder, né? Matar dois coelhinhos na caixa dada só. Toque duplo. Depois, a gente teria a mistura entre o simples e o duplo, que seria o paradido, né? Para, dido, para, dido, né? A mistura. Para seria o toque simples, direita e esquerda. Dido seria o duplo, né? Para, aí no caso, inverte as mãos, esquerda e direita, toque simples. Esquerda e esquerda, toque duplo, né? Então, paradido, 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 para... E aí já é uma nova... Os didos, né? Que a gente chama, né? Uma nova família de rudimentos. Aí tem várias variações, vários tipos desse rudimento aí. Beleza? Outra família de rudimentos que a gente encontra são os flans, que é quando tu tem essas notas que a gente bate... É uma nota, mas a gente bate as duas baquetas juntos. Então, uma notinha vem antes da outra aqui, né? É como se fosse uma nota, só que são duas, né? Na verdade, a gente chama isso aqui de apojatura. Quando tu tens uma nota principal e uma notinha, ou duas, ou três notinhas que dão a sujadinha, dão uma... antecedem a nota principal, né? Então, aqui, o flan é um tipo de rudimento onde tu tem uma notinha que antecede a nota principal. Geralmente, essa notinha que antecede, ela é um pouquinho mais fraca que a nota principal, né? Esse é o flan. E aí, logo depois, tem outra família de rudimentos que são os drags, né? O drags é, basicamente, o mesmo conceito do flan, né? Só que aí, no caso, a gente coloca duas notinhas antecedendo. Então, a gente coloca um toquezinho duplo antes da nota principal. Opa! E aí, a gente faz várias combinações de baqueteamento com esse detalhezinho dessa notinha antes das notas principais, que normalmente são acentuadas, né? Normalmente, não é sempre, mas são acentuadas, beleza? Tem um último rudimento que eu não expliquei, que são os rudimentos buzz, que são o rudimento de toque múltiplo, né? Que aí tem esse toque duplo, que são dois toques, né? Quando tu aproveita uma jogada de mão e aproveita, dá dois toques. E tem uma jogada de mão e tu aproveita e dá vários toques, que são os toques múltiplos, né? Que são muito utilizados pra fazer os rufos, aquela coisa de que rufem os tambores, né? Só que, claro, esse aqui é um dos rudimentos mais difíceis, porque exige muita sensibilidade dos dedos, enfim. E ele, o ideal nesse rudimento aqui é que tu execute esse rudimento aqui com muita limpeza, pra ficar bem limpinho, não pode ficar... né? Esse barulhinho, tem que ficar assim, como se fosse um chiado, né? Uma televisão com um canal fora do ar, sabe? Aquela coisa assim. Então, esse é o buzz rule, né? Buzz, o rulo de toque múltiplo. Beleza, mas vamos aqui aos cinco top rudimentos, na minha opinião, tá? Começando, no quinto lugar, um dos que eu mais utilizo seria o toque simples com quatro notas, que a gente chama de single stroke, toque simples, single stroke for, quatro notas, tá? E aí, esse single stroke for, ele é uma combinação onde a gente, ritmicamente pensando, a gente pensa em cestina. Cestina, o que que são? Seis notas em cada tempo. Então, tu pega um tempo, um, dois, e... Agora, tu fatia esse andamento aqui, essas marcações de tempo, tu divide ela em seis partes iguais, né? Ou seja, seis notinhas. Um, dois, quatro, seis, seis, um, dois, quatro, seis, um, dois, quatro, seis, um, dois, aqui eu já tô fazendo um toque simples em cestina, que são seis notas em cada tempo. Um, dois, três, seis, um, dois, três, quatro, seis, um, dois, três, quatro... Só que o single stroke for são quatro notas só. Então, a gente vai fazer como se fosse essa cestina, só que a gente vai parar na quarta, né? E aí, descansa. Começa um, dois, três, seis, um, dois, três, seis, um, dois, três, seis, um, dois, três, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro... E, basicamente, é isso. Simples assim. É uma meia cestina, né? Para no contra. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, sacou? E aí, no caso, no rudimento, na tabela dos rudimentos ali, a descrição tá direita, esquerda, direita, esquerda. Aí, depois, tu inverte a ordem das mãos. Esquerda, direita, esquerda, direita, né? Então, tu alterna. Né? Tu alterna. Sacou? Para poder fazer uma compensação. Mas, é óbvio que, no nosso uso cotidiano na bateria, a gente acaba se apegando mais a uma ordem de mãos, né? Até padroniza essa ordem, para não ficar pensando demais no momento que tu tá tocando lá, fazendo teu, né? Não adianta tu ficar distribuindo energia, porque aí, cara, tu vai bugar a tua mente, né? Então, tu tem que estabelecer prioridades aqui, de ordem de mãos, padronizar mesmo, para tu não ficar pipocando aqui, no meio das tuas viradas. E aí, olha só, onde é que a gente consegue utilizar esse single stroke four? Eu gosto bastante de utilizar em virada. Ó, aqui eu já, eu iniciei a virada com single stroke four. Tá vendo? Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita. Sacou? Então, eu faço... Beleza, essa é uma das possibilidades. Olha só, eu uso bastante em alguns ritmos, por exemplo, um reggae. Um, dois, três, quatro. Eu gosto de usar o reggae, e aí a última nota eu acentuo, né? Com aquele ring shotzinho, batendo no aro junto, perto do ar, perto da borda aqui, para dar aquela sonzeira mesmo, de reggae mesmo. Um, dois, três, quatro. Sacou? Uso bastante no reggae, uso bastante no arrocha, por exemplo. Sertanejo, né? Ó. O arrocha tem um detalhezinho que a gente coloca três notinhas no chimbal, geralmente. Pode ser somente com a mão direita, né? No condição, ou com as duas mãos. Ou, pode colocar, substituir essas três notinhas. Um, dois, três, quatro. Pelo single stroke four. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sextinha. Inclusive no forró também. Ó. Ó. Pra começar o groove aqui, ó. Sacou? Também se usa bastante. Então, cara, esse aqui é um rudimento que vale a pena tu estudar, né? Eu geralmente utilizo começando com a direita e finalizando com a esquerda. Fica muito bacana. Single stroke four. Esse é o quinto rudimento, digamos assim, que eu vejo que é um dos mais importantes. Depois, a gente teria o flan, né? O que é o flan accent? Como eu comentei, né? Tem dentro da família dos flans, que é esses rudimentos que contém esse elemento aqui, onde tem uma nota principal e uma notinha que antecede ela quase em cima, né? Quase em cima dela. Uma nota cai antes da outra e dá esse efeito blam, blam, blam. Inclusive, pra fazer tribais também, ele fica bem legal, né? Que dá essa sensação realmente que tem uma tribo tocando, né? Porque você tem mais de uma pessoa tocando, né? Não fica coisa tão redondinha. Fica uma coisa meio, né? Parece que tem várias pessoas tocando junto, né? Então, tem esse efeito aqui de flan que fica bonito. E aí, o que acontece? O flan accent é um dos rudimentos da tabela dos rudimentos. Um dos vários rudimentos que existem ali de flan. Flan accent é como se tu fosse acentuar, fazer um toque simples, acentuando de três em três notas. Direita, esquerda, direita. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Ou seja, como se fosse fazer uma tercina, né? Acentuar de três em três notas. Só que, em cada acento, tu colocaria a notinha, a mão contrária, né? Tu vai acentuar, por exemplo, na direita, tu coloca a esquerda antes, pra anteceder. Então, um, aí no caso, um, dois, três. Um, dois, três, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Sacou? Esse aqui é o flan accent. Mas, aí eu vou confessar pra ti, esse aqui é um rudimento que se usa bastante. Fiquei bem bacana, mas eu uso muito mais esse rudimento, não alternando as mãos. Eu, geralmente, utilizo o flan colocando a nota forte na mão esquerda e iniciando com a mão direita, ó. A mão direita vindo aquela notinha fraquinha antecedendo a mão esquerda. Então, eu acentuo, geralmente, a mão esquerda. Isso é uma característica minha, né? Tem muitas pessoas que costumam fazer o contrário. Coloca a esquerda antes. Eu acabei criando o costume de fazer o contrário. Coloco a esquerda como nota principal e a direita dá aquela sujadinha, né? Então, e aí tem uma combinação de notas que seria como se fosse, sonoricamente, fica muito parecido com o flan accent. Só que não tem essa alternância de mãos aqui no flan. Eu faço só direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Quem toca metal, né? Eu comecei no metal, na batera. Tem muito isso, né? Essas grooves de metal, heavy metal tradicional, tem muito esse tipo de virada aqui. Utilizando essa combinação que eu acabei de falar. Esquerda, direita, direita, esquerda, né? Caindo juntas. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Então, se usa bastante esse tipo de flan aqui em vários tipos de virada. Então, é bem clichê, especialmente no rock, tá? Inclusive, por exemplo, quando vai fazer uma virada em tercina. Uma virada em tercina, colocando três notas em cada tambor. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Três notinhas em cada tambor. Eu, normalmente, utilizo... Ao invés de fazer toque simplão aqui, uma notinha. Três notas secas em cada tambor. O que eu faço? Eu boto... O que eu acho mais bonito. Ó. Sacou? Beleza. Esse foi o flan, né? Uma variação, digamos assim, do flan accent, tá? Maravilha. É um dos rudimentos que eu uso bastante. Terceiro lugar, eu colocaria o paradido. O paradido é um universo aí, cara, que... Meu Deus, como é que eu posso dizer? É um mundo... É a caverna do dragão, né? Depois que tu começa a estudar o paradido, tu nunca mais sai desse universo, porque tem muita coisa pra estudar. Muitas possibilidades, né? E o paradido é aquele que eu comentei, que ele é uma mistura do simples com duplo. Simples, duplo. Ou seja, direita, esquerda, simples. Direita, direita, duplo. Esquerda, direita, simples. Esquerda, esquerda, duplo. E aí, existem vários tipos de paradido. Tem o double paradido, que seria duas vezes o simples, né? Double paradido, double paradido, double paradido, double paradido, double paradido. Tem o triple paradido, né? Um, dois, três, são três paras. Para, 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 dido. Para, 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 dido, né? Para, 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 dido, para, para, para... Aí são possibilidades de didos, né? Dentro da família dos didos. Mas o que eu mais uso, o que eu mais gosto, inclusive, de utilizar é o paradido. O single paradido, que é o paradido, paradido. E no caso, o paradido, a gente normalmente utiliza mais acentuando na cabeça do tempo, tá? Acentuando na cabeça do tempo, ou seja, colocando quatro notas em cada tempo e acentuando na cabeça. Um, do, te, qua, um, do, te, qua, um, do, te, qua, um, do, te, qua, um, sacou? É isso. Single paradido. E por que que eu gosto tanto de utilizar ele? Porque ele, a princípio, se tu ficar praticando só ele, ele fica meio simples demais, né? Mas, por exemplo, ele já pode, dessa forma simples, ele pode ser transformado num groove. Só tu colocar a tua mão direita no chimbal, ó, já vai ter um aspecto de groove. Claro, aí tu coloca o bumbo junto com o primeiro chimbal. Paradido, 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 sacou? E aí, tu consegue improvisando o bumbo? E aí, tu consegue improvisando o bumbo? Vai brincando. E aí, vai brincando, tá? Aí, no caso aqui, eu coloquei o groove, o paradido, no condição e caixa, né? Pra transformar em groove. E aí, fui preenchendo as notas da mão direita com bumbos. E alguns bumbos eu coloquei fora também, né? Fora da mão direita. E ainda coloquei algumas viradinhas aqui, utilizando paradido. Só que quando se trata de viradas... Quando se trata de viradas, é interessante que tu tenha condições de fazer variações de acentos. No caso, deslocamentos dentro do tempo. Pra tu não ficar só acentuando na cabeça do tempo e quase que marcando os tempos da virada com os teus acentos, né? Aí vai ficar muito com a fonte da virada, né? Um, dois, três, quatro. Vai ficar uma coisa muito simples, né? Que é legal distribuir os acentos nos tambores, assim como eu tô fazendo, entendeu? Mas, o melhor dos mundos no paradido é tu aprender a fazer deslocamentos, né? Pegar esse mesmo paradido e deslocar. Ao invés de acentuar só em cima do tempo, em cima do chival, como eu tô fazendo. Desloca pra outros lugares. Três, quatro. No contra, dois, três, quatro, um. A última semi-corcheia. Sacou? E aí a outra parada fica muito bacana, fica muito louco, né? Isso te dá a condição de tu começar distribuindo os tambores e, eventualmente... Eventualmente, tu fazendo combinações legais aqui, sonoridades diferentes no teu fraseado. Não ficar amarrado naquela coisa do toque simples. Fica muito legal, muito bacana, tá? E tudo começa com o paradido. E aí tu começa a deslocar. Fazer deslocamentos e aí jogar pros tambores. Enfim, é uma conversa que eu explico muito bem dentro do meu treinamento fábrica de viradas, né? Eu destrincho todos esses paradidos e é uma forma bem didática de acessar esse conhecimento aqui. Beleza. Esse foi o paradido, né? Existem muitas possibilidades, mas o paradido é um rudimento que eu gosto bastante de utilizar. Em segundo lugar, eu colocaria o rulo de cinco, né? Rulo, pra quem não sabe, os rudimentos rules, né? Que seriam os rulos, são rudimentos com toque duplo, né? Quando a gente tem esses toques duplos. Cara, isso aqui a gente usa demais, demais, muito, né? Tanto em grooves como em viradas, né? Mas, olha só. O rulo de cinco é basicamente uma combinação que a gente coloca toque duplo na mão direita, toque duplo na mão esquerda e aí finaliza com uma nota principal, né? Então, se tu tens uma nota principal, um, dois, três, quatro, tu pode colocar esse rulo de cinco, né? Antes dessa nota no quatro, tu pode colocar esse rufo, esse rulo, antes dessa nota principal. Um, dois, três, três, quatro, né? Dá esse efeito de... Fica show, fica maravilhoso. E aí, isso aqui a gente utiliza em tudo, ó. Por exemplo, um groove de bumbo e caixa, né? Pode finalizar na caixa. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, né? Tu pode utilizar isso aqui em grooves, voltando pro bumbo, né? Finalizando no chimbau aqui junto com o bum. Direita, direita, esquerda, esquerda, bumbo, né? Quem usa muito isso aqui é o Chad Smith, né? Do Red Hot, né? Né? E aí, tu pode fazer essa mesma brincadeira aqui também no chimbau. Direita, direita, esquerda, 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 direita. Direita, 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 esquerda, esquerda, direita na caixa. Quando tu tá fazendo condição, pode fazer. Direita, direita, no condição. Esquerda, esquerda, no chimbau. E aí, finaliza na cúpula do condição. A mesma coisa, tu pode fazer em viradas também. Tu pode utilizar isso. Os tambores, só que no caso dos tambores, fica um pouco mais difícil de tu conseguir fazer aparecer esses toques duplos aqui. Tem que ter uma munheca bem precisa pra ficar bonito realmente nos tambores, né? Lembrando que o toque duplo, normalmente, a gente trabalha mais com os dedos, né? A gente deixa a baqueta voltar no primeiro toque e puxa com os dedinhos, já que a tua mão já caiu lá pra baixo. Então, tu só puxa com a mola, que são esses três dedinhos aqui, né? Então, tu deixa a baqueta voltar e puxa com a mola. Só que, quando tem que trabalhar com toques duplos, por exemplo, nos tambores aqui, normalmente, eu gosto de trabalhar mais com punho, né? Então, eu meio que toco a primeira nota dando essa quebradinha no punho. Primeira nota, assim, meio que direcionando a ponta da baqueta pra pele do tambor. E a segunda nota é mais relaxada. Então, eu acabo utilizando como se fosse esse uso que a gente normalmente utiliza no chimbau. Então, é a minha forma de operar, né? O toque duplo, geralmente, se usa mais com os dedos, porque é onde tu acessa mais velocidade. Os dedos têm uma estrutura menor, conseguem acessar mais velocidade. Mas, em alguns casos de menor velocidade, eu preciso mais de precisão, de firmeza e mais pressão, né? Aqui, por exemplo, nos tambores, aí eu jogo o trabalho de a munheca mais apertadinha e trabalho mais com o punho. Esse foi o rulo de 5. E aí, por finalizar, a cereja do bolo, o primeiro lugar, digamos assim, seria, na minha opinião, hoje, é o rulo de 6, né? Que é um dos rudimentos mais legais, né? A sonoridade dele fica muito bonita. É um dos mais legais, na minha opinião, e possibilidades enormes de explorar, especialmente nas frases mais voltadas pro gospel shops, né? Então, por exemplo, olha só. O rulo de 6, na tabela dos rudimentos, é basicamente o seguinte. Tu tem 4 notas dentro de um tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 notinhas, sendo que as notas do meio, a segunda e a terceira notas, tu duplica. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí, essas notas duplicadas, elas reduzem, né? A gente toca mais fraquinhas, pra dar aquele efeito... Tá, 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 tá. E as outras notas fortes. Então, é forte, fraco, duplo, fraco, duplo, forte. Forte, fraco, duplo, né? Tá? Então o rudimento Rulo de Seis, tradicionalmente dentro da tabela, se tu souber ler um pouquinho de partitura, tu vai encontrar o Rulo de Seis com essa cara aqui, ele é assim escrito tradicionalmente, mas o uso mais cotidiano do Rulo de Seis é um pouco mais malandro, digamos assim, então a gente usa muito esse Rulo de Seis em Sestina, são 6 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 notas, mas não são 6 notas com a mesma distância entre elas, a primeira nota é mais prolongada, depois duplo, mais rápida, duplo e depois uma outra nota mais prolongada, mais lenta, E aí em Sestina todas as notas ficariam com a mesma duração, e aí a gente acentua a primeira e a última nota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 6, ela fica mais molinha e o Hool-Aid 6 é maravilhoso para tu criar viradas utilizando acentos. Esse assunto de acento é um dos mais interessantes na minha opinião, é um dos que são mais transformadores, abre muitos leques de possibilidades, de ritmos, de grooves, de viradas e traz a tua sonoridade, te traz uma sonoridade mais profissional no teu som de batera, porque tu ganha dois níveis de intensidade, forte e fraco, basicamente, e quando tu trabalha acentos fica mais fácil de improvisar, fazer improviso de viradas fica muito mais bonito, muito mais fácil de improvisar, e quando tu aprende a fazer o Hool-Aid 6, tu pode aproveitar as notinhas fracas, não acentuadas e transformar em duplos, porque o Hool-Aid 6 seria como se fosse isso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, só, e vai duplicar. Sabe? E aí a gente consegue explorar muito bem o Rulot 6 fazendo algumas variaçõezinhas dele, né? E aí... E aí pra criar viradas é maravilhoso. Especialmente igual a Super Shopping, se usa bastante o Rulot 6. E eu acho super bonita a sonoridade do Rulot 6. Fica muito maravilhoso, né? Acho bem bacana. Beleza? Então eu acho que são os cinco rudimentos que eu considero especiais e são imprescindíveis que tu estude muito pra dominar e conseguir utilizar nas tuas fraseadas, tá? Lembrando que se tu ainda não faz parte do meu curso Fábrica de Viradas, se tu ainda não é meu aluno, muito em breve, agora no comecinho do mês de outubro, a gente vai estar abrindo as matrículas, somente durante um dia a gente vai abrir as matrículas com um valor super especial, uma condição imperdível que eu vou estar revelando somente dentro do nosso grupo VIP, né? Pra tu poder participar do meu treinamento com aulas gravadas do Fábrica de Viradas. E nessa ocasião tu vai estar levando também a minha mentoria, que é o meu acompanhamento ao vivo. Tu vai ter a possibilidade de fazer aulas semanalmente, toda semana, encontros ao vivo, toda semana, tirar todas as tuas dúvidas, não só de viradas, mas de grooves, de ritmos, de trechos de música. Então é uma hora por semana que eu me disponibilizo para os meus alunos somente que participam do Fábrica de Viradas para poder acompanhar essa galera aí. E tu pode fazer parte desse grupo aí, o link que está aqui na descrição, tu vai conseguir ser redirecionado, através desse link tu é redirecionado para o nosso grupo VIP, onde eu vou comunicar todos os detalhes a respeito dessa super promoção que a gente vai fazer agora no dia, se não me engano, dia 3 ou 4 de outubro de 2023. Se tu está assistindo esse vídeo antes dessa data, é muito importante que tu entre agora no nosso grupo VIP. Belezura? Então é isso, meu querido, eu espero que esses conteúdos aqui tenham sido úteis para ti. Se realmente forem úteis, dá um like para dar uma moral para a gente. Se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações e comenta. Se tiver algum comentário importante para fazer, alguma sugestão ou alguma dúvida para tirar, coloca aqui nos comentários, beleza? E não esquece, para finalizar, entra lá no nosso grupo VIP para tu poder receber em primeira mão a oferta especial do meu treinamento mais completo Fábrica de Viradas. E aí lá eu vou conseguir destrinchar contigo todos os detalhes a respeito de rudimentos nas viradas, como colocar um passo a passo muito mastigadinho, né? Fica tranquilo que é tudo muito mastigadinho. Não só rudimentos, mas técnica de pivô, assentos, ghost notes, viradas lineares, como colocar o bumbo nas viradas de uma maneira fácil e barbadinha para tu conseguir fazer viradas com precisão, com velocidade e segurança. Então, cara, com certeza tu não vai te arrepender, tá? Então, um abração, fique com Deus, até os próximos vídeos. Estamos juntos. Tchau. Tchau. Tchau.